Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá, segunda-feira, 24 de junho. Começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade, que destaca. Apostas do Sul de Minas faturam mais de 540 mil reais na quina de São João. Seleção de Lavras bate o Santa Isabel e fica com o primeiro lugar no Grupo C da Copa Alterosa. Vamos ver também os destaques do esporte com Rafael Mendonça, além, é claro, da previsão do tempo para amanhã. Vem com a gente em mais uma edição que está no ar. Música 20 apostas do Sul de Minas acertaram a quadra da quina de São João e faturaram mais de 540 mil. O maior prêmio saiu para Carmo do Rio Claro, onde um bolão com 20 apostadores e 15 números levou um prêmio de R$ 121.482. Cada cota terá direito a pouco mais de R$ 6 mil. Em Conceição do Rio Verde, um outro bolão com 10 apostadores e 10 números vai receber prêmio de R$ 66.262,90. Também foram premiados bolões feitos em Poços de Caldas, Cambuí, Varginha e Santo Antônio do Amparo. Entre as apostas simples, a aposta com o maior prêmio é de Caxambu. Uma aposta feita pela internet com seis números acertou a quadra e o apostador vai receber pouco mais de R$ 22 mil. Em jogo eletrizante, a seleção de Lavras bateu o Santa Isabel no estádio municipal Coronel Juventino Dias no último sábado e se garantiu na primeira colocação do Grupo C da Copa Alterosa de Futebol Amador. Os lavrenses chegaram a abrir 2 a 0 com dois gols do atacante Felipe. Mas no segundo tempo, a equipe de extrema buscou uma reação sensacional, chegando a virar o placar com dois gols de Jackson e um de Mikeias. Depois do susto, a seleção de Lavras se mandou para o ataque e virou novamente, com o Bruninho de cabeça e Estevão finalizando da entrada da pequena área. Mesmo com a derrota, o Santa Isabel se classificou como o segundo colocado da chave, já que em Macaia o Botafogo derrotou o Mec da cidade de Machado. As quartas de final da Alterosa devem ser disputadas a partir do dia 6 de julho. Está na hora dos destaques do esporte aqui no Jornal da Cidade com Rafael Mendonça. Fala Júnior, um abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade. Estou chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, destacando o Campeonato Brasileiro porque neste final de semana tivemos a 11ª rodada, que foi aberta lá no sábado com a vitória do Criciúma para cima do Botafogo por 2x1. Cuiabá e Atlético Goianiense empataram em 0x0. O Vasco da Gama fez 4x1 para cima do São Paulo, iniciando uma espécie de recuperação. 4x1 ontem foi o placar da vitória do Bahia para cima do Cruzeiro. O Fluminense perdeu para o Flamengo 1x0 num flaflu rodeado de polêmicas. Atlético Paranaense e Corinthians empataram em 1x1 e o técnico Cuca entregou o cargo, ele não é mais o técnico do Atlético Paranaense. O Galo empatou também 1x1 com Fortaleza na Arena MRV. O Palmeiras fez 3x1 para cima do Juventude e o Bragantino venceu a equipe do Vitória por 2x1. O Flamengo é líder do Brasileirão com 24 pontos, seguido pelo Palmeiras com 23, Bahia com 21 e Botafogo com 20 e fecham o G4. O G6 ainda é composto pelo Atlético Paranaense com 19 e o Bragantino com 18. O Cruzeiro está na oitava posição com 17 e o Atlético é o décimo com 14. Destacando rapidinho o Cruzeiro e o Atlético, o Cruzeiro foi até Salvador e foi goleado pelo Bahia. O técnico Fernando Seabra até contou com a volta do Romero, teve o Barreal no banco de reservas, mas depois de um primeiro tempo bem disputado que terminou em 1x1, Verón marcou para o Cruzeiro Tassiano para o Bahia, o segundo tempo ganhou uma outra cara após a expulsão do lateral esquerdo Marlon, pela segunda vez em cinco jogos. O Cruzeiro depois tomou mais três gols e o placar terminou em 4x1, fazendo a equipe Celeste perder duas posições. Já o Atlético chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, saiu atrás do Fortaleza no primeiro tempo, até buscou o empate na segunda etapa com o gol do Paulinho, mas não deu para o Galo, que somou um ponto, foi cobrado pela torcida, Everson fez um desabafo na saída para os vestiários, até chorou nesse desabafo e o clima fica um pouco complicado às vésperas do jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira em Criciúma. Jogo este que o Gabriel Milito vai contar com a volta do Hulk, mas pode perder até quatro jogadores. Sarávia, Lemos e Alisson saíram de campo lesionados e Igor Gomes tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Só para a gente finalizar, a Seleção Brasileira estreia hoje na Copa América, 10 horas da noite, horário de Brasília, contra a Costa Rica. E o técnico Dorival Júnior confessou, admitiu na entrevista, que vai fazer duas modificações no time titular. Éder Militão entra na vaga de Beraldo, Guilherme Arana será titular no lugar de Wendel. Essas as informações do Mundo do Esporte nesta segunda-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Previsão do tempo, confere aí. Segundo o Instituto Climatempo, a terça-feira em Lavras, será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima chegará a 14 graus, com máxima de 26. Ventos a 6 km por hora e a umidade do ar chegando a casa dos 41%. Jornal da Cidade está terminando. Deixe o seu like em nossos conteúdos nas redes sociais e, claro, compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp, 359-9845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet. Uma ótima semana para você e a gente se vê de novo aqui amanhã. Tchau! Tchau!